Amém, meu irmão Por tudo que já fez eu te agradeço Senhor Por tudo que farás eu te agradeço Senhor E pelo seu amor eu te agradeço Aleluia Senhor Por minha família eu te agradeço Senhor Pela minha vida eu te agradeço Senhor Quantas nessa vida eu já passei Abre o coração Quantas vezes eu até pensei Em desistir Jamais Parecia até que o meu coração Não aguentaria tanta dor Ele é, ele é Muitos não queriam que eu chegasse aqui Muitos não acreditavam em mim Mas a prova é Deus que fosse assim Graças ao Senhor estou aqui Graças ao Senhor estou aqui E graças ao Senhor estou aqui Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por ser meu amigo Obrigado Senhor Sempre estás comigo Senhor Obrigado Senhor Pelo sacrifício da cruz Obrigado Senhor Foi pra me salvar Obrigado Senhor Quantas nessa vida eu já Aparecei Quantas vezes eu até pensei Em desistir Parecia até que o meu coração Não aguentaria tanta dor Muitos não queriam que eu Chegasse aqui Muitos não acreditavam em mim Mas a prova é Deus que fosse assim Graças ao Senhor estou aqui Graças ao Senhor estou aqui Graças ao Senhor estou aqui Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por ser meu amigo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Foi pra me salvar Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por ser meu amigo Obrigado Senhor Sempre estás comigo Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo sacrifício da cruz Obrigado Senhor Pra nos salvar Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por esse momento maravilhoso Obrigado André Renato Muita luz na tua vida meu irmão Amém meu irmão Jesus te ama e eu também Glória a Deus Obrigado Obrigado Tio Obrigado meu filho Maravilhoso Maravilhoso